Vai lá Spock, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Olha, olha, olha Tá me acompanhando? Tô, 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 me dê imagens ao vivo, comandante Hamilton E aí, galerinha, aqui quem fala é o Cauê, galerinha Hoje estamos aqui, na nossa série mais que, eu esqueci a palavra, exclamada Mas aclamada Aclamada pelo público, que é a série que, mano, é a série mais bonita É sério, eu amo essa série, que é o ArchiCraft, obrigado É palmas, ah, palmas Eu amo as ArchiCraft E galera, estamos aqui, porque, oi, fale Só, 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 olha uma coisa, eu queria te cortar, olha o noto daquela árvore O que? A dessa daqui, tá vendo? Olha lá É o Dodô Ah, não, ah, não É o Dodô É o Dodô chegando A bundinha, a bundinha Ele foi até o bundinha, assim Galera, o Dodô Pra quem conhece o Dodô? A gente já matou muito o Dodô nessa série, já Mas ele é o bichinho mais amado A gente ama ele, é Para de matar o TT Aí, ó Caraca, mano Mano, tá matando o TT, olha isso Cara, quantos, quantos, quantos dinossauros tem aqui? Ah, é uma moto ali É, não, eu, de vez em quando, esse dinossauro aquático, ele decide subir numa moto Pera aí, agora que eu entendi O dinossauro tem uma moto e um Dodô É, tem dois Dodôs Nossa, ele acabou de comer o Dodô agora Nossa, beleza Galera, estamos aqui no nosso episódio de ArcCraft No último caso você não tenha visto A gente fez o que? Até esqueci o que a gente fez Ah, a gente... Olha, ele já mostrou o fóssil 3D aqui Não, eu vou mostrar tudo É que a galera deve estar olhando e falando O que mudou tudo, tudo Então, a gente fez o resgate do nosso querido Tiranossauro Rex Que a galera já deu o nome também Só que eu não peguei ainda Então, no próximo episódio eu falo o nome que a galera decidiu Porque eu não sei qual que é agora Que eu estou em dúvida Qual que é o nosso Tiranossauro Rex? Eu não sei qual que é o meu, mas não É, eu também não sei mais não Eu tenho que pegar o chiclete não Não é esse Ixi, o meu acho que não está aqui não Sumiu Sumiu O que, o que, mano? O dinossauro Aqui dentro Não, não, depois a gente pega Ih, será que... Oh, que isso? Olha o outro aqui dentro, aqui Caraca, tem que tentar... Mano, os nossos dinossauros, galera Está tudo sumindo Bom, vamos lá O que mudou do último episódio para esse? Vocês estão vendo que mudou basicamente tudo, né? Né? É... Quase tudo, né? E aconteceu o seguinte Muita gente nos comentários estava falando que a... O parque Que estava horrível Estava tudo quebrado E no episódio do TT O que a gente fez, TT? A gente pegou e deu uma reformada no parque, galera É A galera começou a matar O parque estava meio fete Então a gente deu uma ajeitadinha básica aqui Deixa eu até mostrar Aqui, eu estou dando uma andada Aqui, ó Deixa eu mostrar para vocês, pessoal Começando daqui Bom, a gente arrumou aqui as... A parede, não era a parede É a... Que ronda? Seria... Eu esqueci o nome Seria... Que ronda, TT Como é que é o nome? A floresta Não, não é a floresta É a parede aqui A parede... O muro O muro, é O muro A gente arrumou o muro Obrigado Nossa, essa é a palavra O muro A gente arrumou o muro Todo o murinho está tudo arrumadinho A gente colocou também alguns fósseis Para poder ficar bem bonito A gente colocou algumas árvores também Tem um fósseis ali em cima A gente arrumou também A nossa construção do querido Chirotinosauros aqui Que é da água Que tem uma motinha muito bonita A gente também arrumou a porta de entrada Na verdade, falta ainda arrumar, né? E a gente também conseguiu achar O nosso querido fóssil Que ele se mexe sozinho Que é esse daqui É o fóssil 3D, né? É o 3D É, ele se mexe sozinho Não sabemos por que Esse motivo Mas ele faz isso sozinho Então fica feliz Bom, a gente arrumou também aqui A garagem Para poder botar as motos E eu acho que é só isso, né? E a gente só falta arrumar Mais uma coisa, galera Que é a nossa estufa É a estufa? Basicamente uma estufa isso, é Seria, né? Basicamente Seria o nosso cubículo aqui Nossa esfera Que não está completa Ainda falta colocar mais vidro Na verdade, o nome disso daí É uma gaiola de vidro É uma estufa, né? Uma gaiola? É uma estufa, né? É, não sei, mentira Não, mas deve ser A gente está Oi, fala Olha aí em cima do templo Do baúzinho Cadê? Ah, não, já vou lá Já vou lá mostrar para a galera Bom, mas então A gente tem que arrumar aqui A gente tem que botar Esse vidro aqui Então a gente tem que fazer mais vidro Que eu não tenho aqui Eu gastei tudo para poder fazer E é isso A gente deu uma arrumada Aqui dentro também Então foi bem rapidinho A gente deu uma leve pincelada Mais para frente Olha o que eu tenho aqui Estou indo aí, estou indo aí E eu vou mostrar Que o Spock está fazendo lá Pessoal, hoje A gente vai fazer coisa Nossa, que ponte é essa aqui? Foi você que fez? Opa, eu que fiz Caraca, ponte Ponte turro Caraca, você fez uma mega ponte aqui, né? Nossa Tive lá no nosso baú Da Nárnia, na verdade Da Nárnia, não Da Nárnia Porque é uma mulher, né? Eu imagino Nossa, eu tentei passar Com a minha moto pela porta Ela não passa Não passa, tá gordo O TT tá gordo Por isso que ela tá passando Deixa eu vir aí Galera, hoje a gente vai fazer Uma coisa bem legal, né? Já vou explicar para vocês O que a gente vai fazer Que é bem... O que é isso? Uma arma? Você tá mirando em mim? Que é isso? Não, não Você vai subir aqui Eu fiz isso daqui Para quê? Para quando você ficar aqui, Cauê No tempo Ai, ai Sobe aqui pela escada Aqui, ó Aqui, ó Aonde você fez a escada? Nossa Tem uma escada aqui Ok, ok Clica no negócio Eita Eita Agora aperta Z e X Z Z Eita Eita, que é isso? Aperta C TT, TT, TT Vai lá pro parque Nossa, então não torna Vai lá pro parque Vai lá pro parque Vai lá, Spock Vai lá, vai lá Olha, olha, olha Tá me acompanhando? Tô, tô, tô Me dê imagens ao vivo Comandante Hamilton Estou vendo Spock, vai, Spock Sobe ali Eu não tô te vendo Caraca, isso aqui Olha o meliante Deixa eu ligar a visão noturna Caraca Que que é isso, cara Vai dando zoom Vai dando zoom Aí, eu tô vendo Peraí, ó Já deixa você ver, ó Caraca, eu tô te vendo Aí, TT, olha aí Peraí, como é que eu saio disso? Ah, aqui, ó TT, olha aí Nossa, que maneiro Peraí É L e... Não, é C É Z C Ah, tá, Z Beleza, Z Nossa, ele deu zoom É, tá tirando Nossa, eu tô Spock, estou olhando na sua cara Nesse exato momento Bom, caraca Legal, o que fez? Foi você, Spock Foi, né? É, o Spock Sempre faz a coisa mais lenda Bom, seguinte, galera O que que a gente vai fazer No episódio de hoje? Bom, como os últimos episódios Foi mais dando alguns problemas Quebrou tudo A gente perdeu alguns dinossauros Hoje a gente vai tentar fazer Mais uma família de dinossauros A gente vai tentar fazer A família Se der tudo der certo Dos dinossauros Aqueles grandão Qual que é, TT? Você sabe o nome? Tristeratops Tristeratops A gente vai tentar fazer Uma família de Tristeratops Fazer bebezinhos Pra poder, né? Ter uma família completa Então vamos lá, TT Você que é o nosso Como é que é o nome? Historiador É isso que fala É, então, a gente vai fazer Aqui, ó Um Tristeratops Diferente, mano Deixa eu pegar até aqui As coisas que a gente precisa Ok, pode ir Vamos lá Só botar Você botou aí já Primeiro que a gente vai ter que fazer Eu tô aqui com dois DNA Tá vendo essa máquina Que tá aqui na minha frente? Essa que tem um negocinho Laranja dentro dela Ela mistura dois DNAs Eu estou com 50% Do DNA de um Tristeratops E 50% de um DNA De outro Tristeratops Tá vendo que os dois Estão se juntando? Tá, então vai dar 100% Ok Vai dar 100% de um DNA Olha lá 100% de um DNA De Tristeratops Viu? Ok, já peguei aqui Não, você pegou Ok É, eu peguei Fica com você, vai Posso colocar Posso enjeitar em mim? Não, agora nós vamos Para a parte da incubadora Também nessa incubadora Vermelha aqui Tá A gente bota nela O Tristerat É, você coloca ali No, no Tá vendo ele Coloca esse negócio Do Tristeratops Tá, botei Só que ainda tem mais coisas Que a gente precisa fazer Primeiro pega esse balde Que tá ali na cultivadora Balde, beleza Peguei Pega a água Que tá aqui do lado Águinha Água E bota lá É, e coloca ali Onde tá o balde Com água Ah tá, ó a água Água bugou aqui Você tem que encher Até o topo de água Vai Ah, então tranquilo Aqui, mano O que é, mano Aqui é só três baldes Já deu tudo? Não, peraí Falta mais um só Se eu não me engano Calma E Deixa eu ver se foi Ah, agora foi Tá criando Tá saindo da Jalo Monstro Caraca, tá fazendo o TT Aí, ó Ó, você tá vendo Uma imagenzinha dele aqui, ó Ele que bonitinho Aham, aham Aqui, ó Que bonitinho, galera E agora tem que esperar Ah, ele Nossa Daqui um tempo Daqui a pouco vai, né Depois que Vem aqui Se tiver o Eu esqueci o nome Ah, e o book Lá consegue ver? Será? Aham Você tá com o book aí? Alguém tá com o book? Tá com o book, TT? Vem aqui O book deve tá lá em cima Ah, o TT tá com um aí Eu não tá? Não, mas isso é de mod diferente Ó, vem ver Vem ver Olha só Ó, ó Olha aqui A passagem Ó, você vem andando Você passa por dentro Ah, nossa E esse esbocau aqui Nossa, ficou legal Boa É, ficou legal Ficou muito legal esse book Deixa eu ver Aqui, galera Nossa, mano A gente tá sem dinossauro nenhum, galera Olha isso Eles foram dar um rolê, né Nossa, não A gente vai ter que fazer muito mais Deixa eu ver aqui A gente vai ter que esperar lá Bom Galera Se vocês gostam da série de Arquicraft Vocês querem todos os dias Não esqueça do gostei Eu sempre falo isso pra galera Então não esquece do gostei Metralhe o gostei Porque se tiver muito gostei A gente sempre traz mais vezes Então É muito importante É muito importante Galera Então meta aí Se conseguir mais de 10 mil gosteis No próximo a gente faz alguma coisa especial Beleza? Ah, calma aí Terminou já Tá vendo o ovo de Triceratis? Tá, beleza Peguei aqui Tá, agora tem um negócio Mano Esse Moitson, não me engano Ele tem um negocinho Que é meio difícil Colocar o ovo no chão Então vamos colocar ele aqui Vamos entrar dentro do parque primeiro É, porque é o mais seguro Senão a gente perde o ovo Então Aqui Como é Ixi Ah, tá Beleza A gente colocou aqui Tá, chegamos É, quer aproveitar esse lugar aqui mesmo Pra colocar o ovo Ele não é grandão Acho que ele vai estar lá ainda, né É, mas eu acho que ele é meio grandão, não é? Não Ele vai ser um bebezinho Ó, botei aqui Não, já botei aqui Precisa colocar Será Deixa eu botar umas tochas mais perto É Porque Eu não tenho Como fala A A dinopédia desse mod É isso É só esperar que daqui a pouco Então o ovo nasce E vira um triceratops Então galera A gente vai esperar aqui E quando tiver tudo certinho Eu volto Vamos lá Galera Voltamos aqui E nasceu o lindão TT, olha aqui Vem cá Deixa eu ver O triceratops Calma Aqui, eu só não sei se ele é meu Porque ele é de outro mod Galera Mas vamos lá Que bonitinho Olha, olha, olha Galera Nossa, velho Eu só não sei se ele é meu, né? Pô Vocês devem dar uma chifrada em você Eu não sei o que acontece Ele tá crescendo, velho Ou ele tá Não, não, não Ele tava do tamanho que ele nasceu, né? Olha, triceratops Ele deve gostar de comer maçã, né? Será que Ih, será que ele gosta de maçã? Eu acho que sim, né? Mano Olha que bonitão, galera Pera aí Deixa eu mostrar pra galera ver Caraca Beleza Não, é Ah, dá pra ver aqui, ó Dá pra ver ele mais bonitinho Bom Que legal, galera Vamos deixar ele aqui Ele já, né? Ficando pelo parque Tudo bonitinho Pra ele não fugir Aqui ele não consegue fugir, não, né? Acho que não Não, acho que não, não Aqui tá de boa Tá bom Ai, caraca Outro meteoro E galera, vamos fazer o seguinte Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueçam do gostei Compartilha nas redes sociais E comenta o que vocês acharam, pessoal Tá bom? Muito obrigado pelo apoio A galera que assiste os vídeos Nos próximos episódios A gente vai tentar fazer mais Mais dinossauros, né? Que a gente tá aqui com poucos A gente vai tentar fazer mais dinossauros De diferentes tipos Então se você quiser Não esquece do gostei Como eu falei E comenta Qual que você Qual dinossauro você quer ver aqui Então é isso, galera Muito obrigado É nosso Tchau Tchau Até mais Valeu